Ela tem o pulso firme, só ela tem Tem a coragem da mudança, só ela tem Uma vontade que não cansa, só ela tem Tocantins é o seu amor maior E da gente também É dozinho! Agora eu vou de Cátia Que o caminho eu faço, eu Meu destino eu traço, sim senhor Deixa com a Cátia que ela faz Eu confio na Cátia, pulso firme, palavra Tem paixão por trabalho, já mostrou que é capaz É dozinho! Se ela diz você pode confiar E da nossa gente vai cuidar Brasileira igual eu e você É dozinho que vai vencer É dozinho! Agora eu vou de Cátia Que o caminho eu faço, eu Meu destino eu traço, sim senhor Deixa com a Cátia que ela faz Eu confio na Cátia, pulso firme, palavra Tem paixão por trabalho, já mostrou que é capaz É dozinho!